Bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou mostrar pra vocês, vou testar os achados, gente, os achados do lixo luxo, os achados dos dumpsters. Eu prometi esse vídeo, né, eu falei pra vocês que eu ia testar, que eu ia mostrar e aí também eu tenho que, ó, decorar a casa pro outono. Ainda não comecei, gente, eu tenho que, inclusive, pegar as caixas, onde tem os itens de decoração e aí eu vou mostrar um pouco pra vocês também como que eu vou decorar. E eu tenho aqui no Home Goods pra eu comprar, gente, um escorredor de louça, que o meu escorredor de louça tá bem ferrujado, até o meu marido falou outro dia que eu tenho que comprar um. E aí eu já mostro pra vocês lá na Home Goods também, porque eu sei que vocês gostam, né, de uma lojinha de decoração e lá tem muita coisa, muita novidade, gente. Vocês sabem que o outono tá chegando, então tem muita decoração de outono e eu acho que tem decoração até de Natal já. Então eu mostro pra vocês tudo nesse vídeo. E agora eu vou pegar a máquina, aquela máquina a vapor de passar e pra testar também, gente. Não, agora eu que eu liguei. Ixi, agora eu vou pegar a máquina. Ai, gente, eu desliguei. Eu achei que eu tinha ligado. Bom, agora eu liguei. Que café cheiroso, gente. Comente aqui se vocês conhecem, se vocês já provaram esse café. Olha lá, gente, tá funcionando, olha lá. É um barulho, pelo menos. E eu fecho com um pregador de madeira, ó. E coloco na geladeira, gente. A minha irmã que me deu essa dica pra manter, pra não perder o cheiro, o café, pra não perder aquele cheiro, o sabor, pra colocar na geladeira. Então eu deixo sempre na geladeira. Tá funcionando, olha ali. Tá funcionando, gente. A cafeteira funcionou. Joinha, ó, bastante joinha. Então vamos ter um cafezinho. Então quanto vai passando o café, eu já vou testar o outro achado, né? Que aqui, ó, não vou nem colocar o vídeo. Aqui já faz café, já faz uns ovos mexidos. Só fazemos um café da manhã com lanche, que é o brunch. Será que vai funcionar? Vamos ver. Ai, meu Deus. Ó, a cafeteira tá funcionando. Perfeitamente. E aqui, gente, ó. Esse fogareiro é um fogareiro elétrico. É muito bom pra acampar. E agora aqui. Aqui. Ali tá, acendeu. 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 Vamos ver se vai esquentar, né? E é bom, viu? Eu acho, gente, que eu vou acabar ficando com ele. Porque, às vezes, eu quero fazer mais, é... Sabe, uma quantidade maior de... Comidas diferentes e não cabe tudo. Porque o fogão tem quatro fogareiros. Aí é bom ter um fogareiro desse, né? Extra. Ah, eu acho que eu vou ficar com ele. Se estiver funcionando, né? Ó, tá esquentando. Vou ficar no high. Mais forte. Ó, o café tá passando. O café já tá... Tá cheirando aqui, gente. Tá cheirando. Vamos ver. Vamos lá, que eu tenho que testar a máquina de passar ainda. Ó, tá esquentando, gente. Tá funcionando. Tá praticamente novo. Acho que foi usado, mas... Foi muito pouco. A pessoa usou muito pouco. Vem. Dois fogareiros. Agora eu vou testar o secador que eu encontrei no dumpster. Quem assistiu o vídeo anterior, viu que eu encontrei, né? Esse secador. E olha que lindo. Tem uma necessaire. Gente, eu amei. E é um secador pra viagem, né? Porque ele é pequeno. Ó. O manual tá aqui. Não sei se tá funcionando, gente. Não sei. Mas ó, tá novinho. Então vamos ver, né? Vamos ver lá, vamos testar. Gente, espero que não esteja com nenhum defeito, mas eu... parece que não foi retornado nada. Não sei se foi retornado. E... Vamos ver, né? Vamos testar. Ó. Tá tudo lacado. Eu acho que nunca foi usado. Vamos ver. Ó. Ai. Tá funcionando. Gente, perfeitamente. Olha. Uau Uau, uau, uau Olha aí O meu Deus já tá seco, né? Gente, tá funcionando Não tá cheirando nada, queimado Perfeito pra viajar, gente Olha isso Vocês sabem que quando a gente viaja Vai pro hotel, né? Geralmente tem um secadorzinho lá no hotel Aqueles que ficam pregados na parede Que não sai vento nenhum, gente Não esquenta, não faz vento nenhum E esse daqui sai um vento Nossa, olha Maravilhoso, gente Amei Amei, amei, amei Ó, próxima viagem eu já tenho Pra próxima viagem eu já tenho a mala E tem o secador Que maravilha Que maravilha Amei, amei mesmo Nossa, eu vou Esse eu vou ficar com certeza Gente, tava lá no dumpster Ó Tem até a necessaire pra guardar Olha que lindo Que luxo, né? E agora eu vou testar a máquina de passar A máquina a vapor Liga Desliga Mas não tá Saindo vapor Será que tem que esperar a água Esquentar? De repente tem que esperar a água Esquentar, né? Não sei como funciona, gente Comente aqui como que Se vocês sabem Alguém sabe como que funciona Você tem que esperar a água Esquentar primeiro Por isso que não tá saindo vapor Ou de repente tá estragado, né? Não sei Eu vou deixar aqui Ligado, né? Na tomada ali E de repente Eu vou pesquisar também Eu acho que tem que esperar a água Esquentar Saiu vapor Vamos ver, né? Vou deixar aqui Aí mais tarde eu vejo Se funcionar Aí eu gravo Mostro pra vocês No próximo vídeo Porque agora eu vou ter que ir no HomeGood Eu tenho que ir no mercado Com a minha filha Agora eu vou pegar a minha filha na escola E aí eu vou lá pro HomeGood Porque eu preciso comprar Uma bandeja, gente Porque eu tenho uma bandeja lá em casa Mas é pequena E eu quero montar Vou fazer um Nós chamamos de centerpiece Um arranjo de outono Pra colocar na mesinha de centro Lá na sala Então A bandeja que eu tenho é muito pequena, né? Eu quero ir lá Ver se eu encontro uma bandeja maior Aí eu vou gravar um pouquinho lá Mostrar pra vocês o que Tem de novidade no HomeGood Eu sei que Que muitas pessoas aqui Já conhecem HomeGood Porque A maioria das youtubers Sempre tá gravando lá, né? Mas uma loja, gente A gente vende da outra E aqui Perto de Miami Então Tem uma loja, inclusive Que é bem grande, gente Ela é enorme Ela tem uma Mais mercadorias E aí eu vou pra lá E ó Ai Quem reconhece esse óculos Hoje eu tô estilosa, gente Fiz um pouquinho mais de cacho no cabelo Pra terminar o vídeo E Bom, então Eu tô indo pra lá Vou pra lá, né? E ver se eu acho E aí Montar lá o arranjo na sala E decorar um pouquinho a sala Pro outono, né, gente? O outono tá chegando Esse HomeGoods É Enorme Ele é maior que os outros A loja é bem maior E tem mais mercadoria Que os outros Olha essa bicicleta aqui na entrada Olha que linda Ó Decentos dólares Vamos ver o que tem Decoração Olha que lindo Mas eu preciso de uma bandeja Baixinha E aqui tem Ó A louça Pro Thanksgiving Olha essa Que linda Ai, tô precisando comprar prato E tem bandejas Pra servir, né? Ó, tem decoração também Que os arranjos já prontos Mas eu vou montar o meu próprio arranjo Aqui tem comida Aqui tem Halloween Olha, já tem Natal Olha, já tem Natal Que lindo Olha esse Vou colocar no banheiro Olha, gente Que ficou fofo Ó, muita decoração de Natal Não vou nem ver de Halloween Porque eu não vou colocar nenhuma decoração de Halloween esse ano Gente, não vou colocar mais não Eu tenho Halloween Eu tenho Halloween coisas pra Vender na garagem Vou colocar na garagem Na venda de garagem E ó, aqui tem uns arranjinhos já prontos Ah, mas eu tenho um vasinho Que eu encontrei no lixo Então Eu quero colocar um arranjo assim Ah, esse aqui sai, ó Olha aí Eu não sabia que saía É separado Mas eu não gostei desse daqui, não Será que esse aqui não sai também? Não, não Aqui, ó Dá pra colocar no vasinho Aqui tem mais Mas o vasinho, ele tem a boca Fina Estreita, né? Fina Aqui tem bastante Mas eu procuro Ah, aqui tem uns aqui, ó Mas não é assim que eu queria, gente Não é Eu tenho alguns lá em casa Mas eu preciso encontrar a bandeja, né? E olha Mais decoração de Natal, gente Que coisa mais linda Olha esse, que fofo Aqui o Papai Noel com Bandejinha De doces E ó, já colocaram música Olha que lindo Pra colocar na árvore de Natal Nossa, tá lindo Ah, eu acho que eu vou comprar Porque depois não tem Comprar pelo menos umas duas bandejas, né? Que não Tô pra colocar alguns Pra dar Porque é bem colorido, ó Pra colocar alguns Pra dar um brilho na Na árvore Olha, e tem rosê Nossa, mas tá bonito demais, gente do céu Ó Meu Deus Olha o que tem mais aqui embaixo Ah, e agora? Gente do céu Eu enlouqueço essa loja Olha esse Rosa Mas eu vou colocar uma árvore Tradicional esse ano Gente, a minha decoração Vai ser tradicional Então Eu não sei se rosê Ia ficar bom Porque rosê é mais moderno, né? E eu quero colocar dourado Dourado, gente Não tem nenhum dourado aqui, ó Eu quero colocar Aqui Será que que tem dourado? Aqui Gente do céu E já Ó, a decoração de outono Ó, esse que bonito Dourado, ó Nossa Que coisa mais linda Gente do céu Eu acho que tem que ser Pelo menos umas duas bandejas E ó Só tem duas mesmo, ó Olha que coisa mais linda, gente A árvore de Natal Vai ficar muito linda É um dourado, né? Ó, tem as borboletas Olha que lindas também Pra misturar, né? Mas acho que eu vou levar a dourada Gente, vou pegar as coisas aqui Que eu tenho pra casa Vou colocar a decoração de outono E Olha esse, que lindo Ai, meu Deus Que coisa mais fofa Ai, ai, ai Me dá até um Falta de ar, gente Caramba, eu vi outro dia Uma bandeja Vamos ver Tem aqui Gente, ó Muita coisa, né? Eu acho que a bandeja tava pra cá Ó Decoração Isso aqui é o estilo indiano Vamos ver se eu acho bandeja aqui Olha que lindo Ai, minha gente Essa loja é um sonho Um sonho Se vocês vierem aqui Vocês, ó Tava conversando com uma menina aqui Uma brasileira Diz ela que acho que a irmã dela veio aqui A irmã dela ficou doida Doida, 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 doida Aqui tem mais arranjos Olha esse arranjo que bonito Ó Aqui tem outros aqui Muito brilho Eu não quero Aqui, aqui, aqui Encontrei, gente Assim, ó Com esse detalhe Olha que lindo E tem maior Então eu preciso de grande Assim Tem vários tamanhos Gente, ó Uma cor linda Que eu posso usar Em todas as estações Eu posso usar no Natal Deixar durante o ano E tem esse detalhe Olha que lindo Uma bandeja maravilhosa Agora tá 39 dólares Mas eu vou levar Vou levar, gente Ai, eu tô apaixonada, gente Nessa loja Eu não quero que o vídeo Fica longo Ó, aqui Decoração pro Acho que pro banheiro Tema Do Do mar, né Temas do mar Gente, ó Que lindo E aqui Olha que cadeira linda Ai, ai, ai E aqui Olha Gente, olha Essas mantas Com as cores do outono Olha essa daqui Que bonita Ah, mas ela puxa fio, ó Eu tenho que tomar Cuidado Não quero comprar Assim que puxa fio Eu tinha uma assim Uma vez Puxou fio, gente Aí é dinheiro Jogado fora, né Ó Que lindo Olha essa Mesinha, gente Que coisa linda Eu achei bonito Ó, aqui tem sofá Ali tem espelho Então essa loja É a maior Olha que Armarinho lindo Gente, essa loja É a maior loja É a maior home goods Que tem Eu acho que é a maior Home goods aqui Da Flórida Porque tem muito Móveis Tem quadros Tem abajurs Tem Ai, uma coisa mais linda Que a outra Olha essa mesinha Esse armarinho Tem uns armários Aqui Ai, tem tapete, gente Olha que armário lindo Tá 179 dólares Nossa, tá muito bonito E ó Aqui Esse daqui Coloca lá areia Pro gato, gente Que lindo Tá 129 dólares Mas eu acho que ela tá Ó Tá manchada aqui, viu De repente alguém comprou Eu não sei Retornou Olha Que lindo Igual aquele branco Que lindo Ai, gente Do céu Se vocês viessem pra cá Vocês iam ficar assim também Eu, às vezes, gente Eu fico aqui Quase o dia inteiro Antigamente Eu ficava o dia inteiro Gente, nessa loja Olha, tem uns tapetes Bonitos ali Mas eu preciso de um tapete Maior lá pra sala E eu vou colocar O que eu tenho Até eu encontrar Outra, uma mesinha de centro Tá na promoção Mas é muito pequenininha Preciso de uma maior Olha que lindo Ó Uma decoração Uma Assim, móvel Diferente do outro Olha essa cadeira Nossa Uma cadeira decorativa, né Ó Aqui tem tapetes também São tapetes grandes Gente, ó Publicado na Itália Essas cadeiras Olha o tapete Vou dar uma limpada Nessa mesa Porque o meu gato Subiu nela hoje Eu limpei ontem Mas ele subiu aqui E tá cheio de pelo aqui, gente Você sabe que ele Sobe Sobe em tudo, gente Só não sobe em cima da geladeira O resto Já a Raven não faz isso Mas o ovo O ovo faz Então Fica cheio de Pelo, né E a mesa escura Ele aparece Ah, e o balcão da cozinha Também aparece Ó Tô limpadinha primeiro Antes de Decorar Tchau 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 Eu posso colocar Decoração de Natal Gente Ó Né Depois eu coloco Decoração de Natal Aqui Eu posso usar Olha que lindo Eu não posso ser a pessoa que você continua a correr quando você se sente mal Eu não posso ser que alguém vai sempre estar lá quando algo está errado Eu não posso confiar em você agora Eu não posso confiar em você agora Eu não posso confiar em você agora Eu não posso confiar em você Dois mil anos depois Não consegui terminar ontem, porque nós fomos na casa da minha sogra Que foi aniversário do meu sogro ontem, então nós fomos lá jantar, né? E cantar um parabéns pra ele E aí eu não gravei lá, né gente? Porque eles são todos americanos Vocês sabem que a família do meu marido são todos americanos, né? Minha cunhada, o marido dela, meu cunhado, meu sobrinho Então por isso eu não gravei lá, né? Porque eles não gostam muito de aparecer, né? Mas agora, antes de terminar o vídeo, eu vou mostrar pra vocês Como ficou a minha decoração de outono Na entrada da casa, onde tem esse console Eu coloquei esse porta-vela que eu encontrei no lixo, gente Quem me segue aqui viu esse achado lá no lixo luxo E é um porta-vela Então eu coloquei uma vela aqui que é de outono Que tem o cheirinho de abóbora com canela Esse outro aqui também é um achado, gente É um porta-vela também, ó Esse vai uma vela bem pequenininha Eu já coloquei lá dentro Olha que bonito E esse outro decorativo, minha gente Quem reconhece? Será que vocês reconhecem? Gente, esse foi um presente da Adeline Ela arrematou do storage, gente Quem lembra, quem segue a Adeline Lembra desse decorativo, né? Eu acho que é um vaso Mas eu não sabia se era vaso Porque a boca dele é bem larga Então eu coloquei alguns decorativos Que a gente compra na loja, gente Que tem cheirinho de canela E a casa toda fica com cheiro, gente Cheiro de abóbora, canela Ai, muito cheiroso, gente Pena que não dá pra vocês sentirem o cheiro Então, eu acho que ficou bom aqui, né? Aí deixa a entrada aqui perfumada, né? E aqui à esquerda, gente Onde tem a mesa de jantar Eu coloquei esse arranjo Vou ter que tirar até a etiqueta Gente, alguns eu já tinha Esse mesmo aqui eu já tinha Já faz mais de 10 anos que eu tenho esses aqui Tá até faltando ficar em folhinha Muito lindo Não tem mais, gente, em loja Porque a loja que tinha Fechou, que era Per One Uma loja, gente, fantástica Uma loucura, gente Era uma loucura E fechou essa loja Então De repente eu encontro na internet, né? Não sei Mas eu coloquei alguns aqui, né? Pra dar um realce E, ó Com as cores do outono, né? Eu não sei se tá faltando Eu acho que tá bom, assim Não colocar muito mesmo Pra ficar um pouquinho mais Natural, né? Ficou bonito, né? Porque essa mesa aqui, gente É uma mesa bem antiga Já faz tempo que a gente tem ela Ela tá detonada já Quando as crianças eram pequenas Então nós temos que Providenciar uma outra Não sei se esse ano ainda Eu vou comprar uma outra Quer comprar uma branca Sabe? Uma cor de gelo Eu não quero mais escuro assim Também tem que colocar um tapete aqui, né? E aqui tem alguns decorativos também Que eu sempre deixo aqui nesse buffet Ó, esse decorativo, gente É uma vela, ó E muito cheirosa E eu sempre deixo aqui Eu já acendi ela Mas eu não vou acender ela Mas porque eu não quero que ela gaste Né? Porque é um decorativo Olha que bonito Né? E ó Essa bandeja eu comprei no Brasil Gente, comprei no Brasil Nessa viagem que eu fiz esse ano Comprei lá numa loja Eu achei diferente Por causa desse De uma bandejinha mesmo, né? Mas ela tem espelho aqui E ó, esse porta-vela aqui também Eu achei lá na garagem Tá guardado E aqui é direito, gente Essa sala Pra quem não Algumas pessoas ficam confusas Na minha casa Eles falam que eu tenho duas salas É que essa sala Já tinha, gente Quando Quando era Quando a casa foi construída Tá? E Então Ela fica Agora uma sala assim Uma área de circulação, né? Porque eu tenho uma outra sala lá atrás Eu já fiz um tour aqui da casa Quem me segue aqui há tempo Que viu aquele O tour da casa Vai entender mais ou menos Como que é a minha casa Tá? Acho que eu expliquei Sobre a A A gente aumentou lá Fazemos mais três Mais uma sala Escritório E tem uma área do piano lá também Então nós aumentamos A casa Eu acho que já tem uns Gente, já tem uns 16 anos Mas que o Zach Mais ou menos 16 anos 17, 17 anos Porque ele tinha Acho que um aninho Então é uma sala Essa sala aqui da frente Na verdade é uma área de circulação Então por isso que eu não vou colocar A mesinha de centro aqui Se eu colocar Vai ser uma pequenininha Porque é uma sala Pra sentar Conversar Não é a sala de televisão Até porque não tem televisão aqui Né? E eu coloquei Ó, umas almofadas Essa almofada aqui Eu já tenho a tempo Tem anos que eu tenho Ela acho que acende luz até Mas acho que tem que trocar a bateria E aqui, gente Ó, esse vaso Eu amo esse vaso, gente Esse vaso eu comprei Na loja da Pair One Aquela loja que eu falei Pra vocês que fechou Então eu comprei lá Gente, é um vaso Que eu nunca vou Me desfazer, gente É tipo palha, gente Mas olha a altura dele Ele é lindo demais Só o vaso já é Uma decoração E aí eu sempre Eu troco as decorações Quando é primavera Agora é outono Vocês viram que eu coloquei Ó, eu ainda tinha ainda Algumas extra, né? Algumas plantinhas Arranjo, né? Extra Que tem, ó E tá caindo as folhinhas Eu tenho que tomar cuidado Porque A loja fechou, né? Não tem mais É muito bonito Delicado, né? Aí eu misturei com alguns Que eu comprei agora Comprei lá no Home Goods Essas caixinhas, gente Que é de Palha, né? Palha Olha que linda Pra colocar coisas dentro Controle remoto Tem os controles remoto Do controle do videogame Do meu filho Que ele colocou o videogame Aqui na sala também Então E eu acho que dois Tá bom Eu acho que não vou comprar mais não Porque daí Fica muito pesado, né? Se eu colocar mais Mais de uma caixinha Né? Dessa uma De organizar Eu acho que dois Tá bom, né? E gente Olha como ficou A minha decoração De outono Gente Tô apaixonada Eu gostei demais, gente Eu amei essa bandeja Eu amei essa bandeja Gente, é uma bandeja Que vocês viram Que eu encontrei lá no Perlone Que eu posso deixar aqui Um ano todo Não preciso ficar tirando Guardando Então eu queria comprar Alguma coisa Assim Básica, né? Mas bonita Ao mesmo tempo Olha o detalhe dela E é fácil de limpar Que é tipo um plástico Esse daqui não é palha E olha o detalhe aqui, gente É um dourado Escovado, né? Então Acho que um bronze, né? Tipo um bronze Que combina, né, gente? Um ano todo Eu posso deixar direto Essa bandeja aqui Aí eu só troco as decorações Que coloca Agora eu coloquei De outono Né? Vocês viram Que eu comprei lá no Perlone Esses aqui Eu tinha Que eu coloquei lá na frente Tinha extra Sobrou ainda Então eu coloquei um pouquinho Aqui pra deixar um cheirinho De canela Aqui, gente Tá um cheiro de canela Aqui na sala, gente Um cheiro de comida E olha como ficou bonito O vasinho Eu acho Não sei se eu coloco mais um Mas eu acho que tá bom assim Porque senão Fica muito cheio também Fica muito pesado E olha Esse vaso Eu encontrei lá no Lixo Luxo, gente Foi lá que eu encontrei E olha Coloquei essa vela aqui Só que eu não vou acender Eu vou Talvez deixar assim, né? Aberto Saiu o cheiro Porque não precisa nem acender, gente A vela é tão cheirosa Que a casa toda Fica com o cheiro Não precisa nem acender E daí outro ano, né? No ano que vem, no outono Eu coloco de volta Né? E quando começar agora O Natal, né? Depois do Thanksgiving Vocês sabem que o Thanksgiving, gente É no dia 26 de novembro Então a gente Não é aconselhável Decorar a casa Antes do Thanksgiving, gente Decorar pro Natal Os americanos não gostam Não gostam Porque a cultura é deles, né? O Thanksgiving Que é o dia de ação de graças Que é tão importante Quanto o Natal Então Tem muitas pessoas Que colocam decoração de Natal Já começam a colocar agora Ou perto do Thanksgiving Não pode Porque quem tá vindo aqui Pros Estados Unidos, ó Uma dica Os americanos Abominam Quem coloca decoração de Natal É... Antes do... Né? No Thanksgiving O dia depois do Thanksgiving É dia 27 de novembro A gente tira tudo Aí é uma festa E os americanos Tiram toda a decoração De outono E colocam de Natal Mas no dia 27 de novembro O dia depois do Thanksgiving Né? Ai... Aqui, gente Ó Aqui Como ficou Eu achei as almofadas Eu tava Eu sempre guardo, né? Nas caixas Encaixoto tudo E... Eu acho que tá faltando Alguma coisa aqui Uma almofadinha Talvez pequenininha, né? Eu vou ver se eu acho Sabe? Uma almofadinha Com formato assim De abóbora Pra colocar ali Mas almofada Mas não pode ser grande Pode ser pequenininha, né? Eu não quero colocar Muita almofada Aqui também E... Ó Aquele decorativo Que eu mostrei Pra você lá na frente da casa Eu coloquei aqui Eu tenho Essa bandeja, gente Que é uma folha Olha que bonita É a folha, né? Que representa o outono E aí eu deixo aqui Eu vou decorar Aqui fora também Tá? Nos próximos vídeos Eu vou decorar A parte externa Que eu gosto De colocar plantas Que tem as coisas No outono Eu gosto de dar vida Pro meu quintal Gente, é uma área Que eu gosto Sabe? Que eu fico muito Às vezes tomo café da manhã Aqui Agora mesmo Que tá refrescando Eu gosto Tomar café da manhã Aqui Sentar lá Nas preguiçadeiras Olhar pro céu Até a noite Às vezes eu venho aqui Gente, fico olhando As estrelas Ah, eu gosto É como se eu estivesse Fora, né? De casa No outro mundo Quando eu tô aqui No quintal Então, inclusive Ali tem até uma rede Porta rede Que eu tenho que comprar Uma outra rede Porque a outra Sujou muito Esqueci fora Embolorou E ali tem umas plantas Que tem as cores do outono Que eu já coloquei Então eu vou comprar mais Eu vou comprar mais Esse final de semana Eu quero colocar aqui Nessa parte aqui Vai ficar bonito Porque ele tem o tom Alaranjado Vermelhado Alaranjado Amarelado Que as cores do outono Vocês sabem que na Flórida Não tem as árvores Que tem lá no norte Que muda de cor Gente, aqui não tem Tem algumas pessoas Plantando já Eu vou começar a plantar Não em volta aqui da piscina Claro Não dá pra ir da casa Porque daí muda Mas não muda já Aqui vai mudar lá Pro janeiro Quando esfria mais E tá um dia lindo Hoje, gente Hoje é sexta-feira Eu até tô mostrando Essa parte aqui pra vocês Porque o final do vídeo É tempo real Hoje é sexta-feira Já vou terminar de gravar Já vou editar o vídeo Pra soltar o vídeo Hoje, gente Que é o vídeo Testando os achados Né? Ó O barulho da natureza, gente Eu começo a falar Os passos eu canto Aí eu fico quieta Aí eles ficam quietos também Engraçado, né? E ó Tem mais vídeos Mostrando achados Decoração aqui Do lado de fora Tem muito achado, gente Muita coisa Que eu já encontrei Ó, ó Coisas novas Pra próxima semana O rapaz Já veio limpar a piscina Tá limpinho agora Acabou de sair E ó Essa mesa aqui Já encontrei no lixo também Muita coisa Já restaurei Agora tá uma brisa Aqui fora Ventinho bem Bem gostoso E tá passando bastante avião também Eu queria escutar os pássaros Mas tá passando avião É o horário que eles estão Decolando, né? E, gente Vocês viram que achados Top, gente Pena que a máquina De... A vapor, né? De passar Não funcionou Mas o meu marido Disse que vai abrir De repente algum fiozinho Que escapou, né? E aí eu, né? Deixo vocês saber Se funcionar E... Aí, gente Ó, como falei pra vocês Esse vídeo O final desse vídeo É tempo real Hoje é sexta-feira Amanhã é minha venda de garagem Gente, tô super ansiosa Tirando as coisas Dos closet Coisas que também Que eu não quero mais Quero também, né? Desfazer Coisas de achados Que tá no soto Lá na garagem, gente Então lá na garagem Tá uma bagunça Tô tirando tudo Separando, né? O que vai ser venda de garagem Tem uma amiga minha Que vai vir me ajudar Ela também tem algumas coisas Pra vender Eu falei pra ela Traz pra cá E a gente faz tudo, né? Depois divide o lucro E... E é isso, gente Ó, tá quente pra caramba Vou colocar o meu óculos Agora eu tô chique, gente Ó Quem reconhece esse óculos? Esse é um outro óculo Que eu encontrei Que tava lá no dumpster Bonito, né? Meu marido falou Raquel Você fica Com todo Cada dia um óculos diferente Falei Sim, claro Eu tenho que usar os óculos Tenho que usar meus catreculos chusos E é isso, gente Ó Quem gostou do vídeo Deixa aquele joinha Aquele like Que ainda não se inscreveu Se inscreva Ativezinho Pra todas E me sigam lá no insta Que é Raquel Segal Oficial Me sigam lá Também E deixa aquele joinha Aquele like E até o próximo vídeo Tuitão